Na escola estadual Nenzinha Cunha Lima, no José Pinheiro, título de eleitor é tema de aula para os alunos do ensino médio. No laboratório de informática, eles dão os primeiros passos para a emissão do documento. A gente sempre fala da importância de votar, da democracia, eles têm acesso a esse tipo de conteúdo. Eles também, sempre no começo do ano, fazem eleições de líderes, a gente sempre chama a ajuda do TSE, traz urna eletrônica, eles escolhem os professores, tutores, então assim, esse processo de fazer escolhas, de votar, de ter responsabilidade, eles sempre têm, sabe, na escola, a gente sempre incentiva para que eles tenham essa responsabilidade social e como cidadã também. Por aqui, meninas e meninos de 16 e 17 anos são convocados a fazer o título e usar o voto para ajudar a melhorar a cidade em que vive.